Quando que o esquecimento pode ser preocupante? Quanto que a gente pensa em doença ou quando a gente pensa em alguma coisa associada a causas benignas ou não? Principalmente as queixas de memória, que a gente viu muito isso no Covid, né? E eu escuto isso muito no postório, imagino você. E como a gente diferenciar algumas alterações de memória, de esquecimento, de demências, né? Então, o Alzheimer é só um tipo de demência, né? Então, em conversa, eu queria saber um pouquinho mais esses detalhes aí, Laura. Perfeito. Bom, nem todo esquecimento é uma demência. Então, o esquecimento é um sintoma. É um sintoma que pode estar presente em diversos cenários. Então, é possível você se sentir um pouco esquecido depois de uma noite mal dormida, esquecido se estiver iniciando algum medicamento, com ansiedade, depressão. Ou seja, esquecimento é um termo vago, é um termo que a gente chama de termo guarda-chuva. Que é como o paciente consegue trazer a sua queixa. E aí, cabe ao médico entender se esse esquecimento, ele tem algum ponto reversível, como um problema de tireoide, um problema de vitamina B12, um problema de apneia de sono, ou se a gente está diante de uma doença que está começando. A diferença de um esquecimento isolado para uma doença degenerativa é o padrão do esquecimento. Numa doença degenerativa, esse esquecimento, ele é mais complexo. Ele não é só esquecer a chave em cima do balcão, ou esquecer de pagar uma conta. Ele é um esquecimento que envolve também outras funções cognitivas. Então, a pessoa passa, além de ficar esquecida, tem alterações de planejamento, tem alterações de função executiva, de conseguir fazer as rotinas. Então, duas frases importantes. Nem todo esquecimento é demência. E essa queixa de esquecimento, ela sempre tem que ser avaliada por um médico, porque a maior parte delas, em pacientes jovens, ela é reversível. Certo. E quando que a gente começa, principalmente os familiares, Lauro, muitos familiares me perguntam, né, o doutor, poxa, a minha avó, o meu vô, o meu irmão, está tendo algumas coisas que eu estou ficando preocupado, será que ele está desenvolvendo Alzheimer, enfim, o que que pode ser um sinal de alarme, né, alarme aí pra gente, de repente, procurar um neurologista? Excelente. Aí, agora a gente está falando de esquecimento de uma população acima de 65 anos. Essa população, ela está mais suscetível a ter doenças degenerativas. Principalmente, depois dos 75. Então, se porventura, algum parente estiver apresentando um esquecimento sustentado, ou seja, que não melhora, que já foi investigado, e essa pessoa tem prejuízo na rotina, ou seja, antes ela fazia lista de compras, ela levava o carro pra abastecer, ela fazia imposto de renda, mexia no celular, certinho, e agora ela está toda confusa, é necessário procurar ajuda especializada. Então, de modo geral, é um esquecimento com uma confusão de rotinas. Lembrando que precisa passar pelo médico, porque nem todo esquecimento é demência, de fato. O que eu vejo muito, Laura, então, chega um paciente pra mim de 35 anos, trabalha no mercado financeiro, dorme mal, acabou de ter filho, preocupado com trabalho, estresse, enfim, e se queixa, começa a se queixar de esquecimento, de qualidade no trabalho não está legal, e muitas das vezes, pessoal, esse paciente, ele não tem um problema, entre aspas, com gravidade, é um problema, é óbvio, está atrapalhando a rotina dele, mas muitas das vezes isso está associado a uma noite mal dormida, está associado a um estresse, de repente uma depressão, uma ansiedade, de repente outras questões mais benignas do que uma doença de Alzheimer, por exemplo, uma demência de Alzheimer. Então, é importante, é muito comum, Laura, eu ver paciente que vem aí pra um check-up, que tem 40, 50 anos, se queixar de esquecimento, alteração na memória, está numa reunião, ou não consegue falar. Então, por exemplo, pessoal, tem paciente que tem síndrome do pânico, e chega numa reunião, ele se esquece, ele fica nervoso, ele fica soando frio, mão gelada, assim, muitas vezes tem outras questões pra abordar, então o que o Laura falou é muito importante. Sempre é importante uma avaliação médica, uma avaliação de neurologista, principalmente, porque ele vai separar o joio do trigo. O que aqui está patológico, o que aqui pode ser, de repente, uma depressão, o que aqui, de repente, a gente precisa fazer uma tomografia, uma ressonância de crânio, né, Laura? Um ponto, só que importante, a gente diferenciar a desatenção do esquecimento. Agora, falando em pacientes jovens, que estão muito mais suscetíveis a uma rotina, e a um estilo de vida ruim, que a gente luta o tempo todo pra tentar ajustar, com a atividade física, com a alimentação, esse paciente, às vezes, trabalha acima do limite da atenção possível. Então, é muito comum, em dias atuais, a gente imaginar que a gente vai ficar atento o dia todo. Isso não é possível. Então, a pessoa vai lá, ela monta uma agenda de trabalho maravilhosa, só que é impossível de ser cumprida. Então, ela chega no consultório, às vezes, com 35 anos, tentando trabalhar 12 horas por dia, atenta. Não é possível. Nem com remédio, nem com atividade física, nem... o nosso cérebro o nosso cérebro tem um limite. Então, acho que, no paciente mais jovem, discutir estilo de vida é fundamental, porque a gente também discute um pouco de limite, que, ainda assim, seis horas bem trabalhadas trazem um bom resultado, não precisa trabalhar além. É claro que, às vezes, a jornada de trabalho é maior, mas você não vai conseguir ficar atento o tempo inteiro. Às vezes, o que eu fico muito chateado, Laura, que a gente tem visto aí na internet, enxurrada de, até vídeos, de pessoas tentando vender as famosas fórmulas milagrosas que eu sempre falo. Outro dia, eu vi um post no Instagram, outro dia não, essa semana agora, vi um post no Instagram de, olha, tome esse combinado, essa fórmula, essa vitamina pra você fazer um boost na sua memória, pra você dar um up, pra você melhorar. Isso é muito preocupante porque, primeiro, não tem fórmula milagrosa pra isso. Segundo, se um paciente vê um post desse e compra esse remédio, às vezes, ele tem alguma doença, ele deixa, ele deixa de tratar ou diagnosticar alguma coisa e ele pode melhorar muito a qualidade de vida dele, se era uma coisa grave ou não, se ele fosse no médico, né? A maior parte das pessoas acaba escolhendo alguma solução que a gente chama de solução de curta complexidade, de baixa complexidade, porque sabe que a hora de chegar no médico vai ter um monte de coisa pra fazer. Então, às vezes, prefere comprar algum paliativo, alguma coisa que já não é regulamentada, você faz um ótimo trabalho fazendo a... ensinando, né? As pessoas que seguem a entender o que é certo e o que é errado, mas ainda assim, a gente percebe que essa postura de paliativo é porque você não quer resolver agora o problema. Você quer deixar mais pra frente. Então, quando chega no neurologista, vou te dizer que o caso já tá mais enrolado, porque já tentou um monte de coisa e já gastou muito dinheiro com pilantragem. Essa que é a verdade. Tem muita gente cometendo crime na internet, infelizmente. E, Lauro, sobre as demências em geral, existem várias demências, né? Alzheimer é uma delas. As pessoas às vezes se confundem, né? Você pode contar um pouquinho mais pra gente, Lauro, o que significa demência, né? Esse termo demência é um termo carregado de significado. Já foi tentado utilizar outros nomes, mas é um termo científico, tá? Ele não tem uma conotação pejorativa. Demência é um termo guarda-chuva também. Então, existem mais de 30, 35 tipos de demência. A doença de Alzheimer é um tipo mais comum de demência. Agora, nós temos outros tipos. Nós temos, por exemplo, demência vascular, do paciente que teve múltiplos infartos, tem diabetes, é tabagista, é obeso. Nós temos as demências relacionadas a alterações de movimento, como a doença de Levy, como temos a demência afronto-temporal. Nós temos diversas demências. E a gente nunca fala que um paciente é demente. Esse termo tá errado. E aí a educação vem pra ensinar. Então, um paciente que tem uma alteração de memória, ele convive com uma demência, mas ele não tem uma demência. Tá. E sobre prevenção, Lauro, como que muita gente obviamente tem preocupação de desenvolver uma demência no futuro, enfim, e com envelhecimento populacional, isso é alguma coisa que infelizmente vai acontecer cada vez mais em termos de população no geral. Então, como uma pessoa pode prevenir? Eu digo que a prevenção começa ali com 20, 30 anos de idade, né, obviamente com medidas de bom estilo de vida, de sono de qualidade, evitar não fumar, não beber, não usar bebidas, não consumir drogas, né, alimentação balanceada, etc. O que você pode falar pra gente de prevenção, Lauro? O que a neurologia mais bate na tecla aí, né, porque, se eu estiver enganado, você me corrige, mas muitos fatores de risco pra desenvolvimento de Alzheimer são fatores de risco pra desenvolvimento de infarto, por exemplo. Exatamente. Na verdade, existem dois tipos de prevenção possíveis, né, a primeira é o que você pode fazer pra melhorar, e a segunda é o que você tem que lidar que vem do seu estilo de vida. Infelizmente, o principal fator de risco é a idade, e isso é inerente à nossa existência. Mas falando dos fatores de risco que são modificáveis, todos eles são os fatores de risco que o cardiologista trata. Por exemplo, o principal fator de risco pra ter uma demência é pressão arterial sistólica aumentada. E a hipertensão arterial, ela é uma epidemia. Então, a prevenção de problemas cognitivos começa no consultório do cardio. Então, pressão arterial aumentada é um fator de risco, diabetes é um fator de risco, obesidade é um fator de risco, tabagismo, problemas de tireoide crônicos não tratados, depressão, solidão, perda auditiva é um fator de risco, isolamento social... As pessoas têm vergonha de usar, né, Lauro, aparelho auditivo, né? Isolamento social, não ter amigos, não ter familiares próximos é um fator de risco. Então, esses que a gente está citando aqui são modificáveis. Os não modificáveis são basicamente dois, os fatores genéticos e os fatores de idade. Em relação aos genéticos, existem alguns genes que aumentam o risco da gente ter. Só que esses genes, eles não têm, ainda não temos uma tecnologia pra mudar essa realidade. Você pode fazer, por exemplo, um teste genético e ver se não tem esse gene, ou isso aí é meio balela? Excelente a pergunta. Essa pergunta é muito importante pra quem está assistindo a gente. Por enquanto, a genética recreacional, que é o quê? Eu vou lá e compro um teste de internet e descubro. Ela ainda não é uma medida que está apoiada pro nível de evidência. Ou seja, você pode até descobrir que você tem um gene da pré-senilina 1, um gene da APOE4, que são genes conhecidos, mas isso ainda não tem uma conduta. Então a gente entende que tem que pensar muito bem antes de fazer um teste. Não é indicação. Porque pode mudar o seu modo de ver a vida. Um ator de Hollywood famoso, de filmes de ação, fez um teste recreacional e deu lá alterado. E ele escreve sobre isso. O fato é que você tem um dado que esse dado não faz sentido pra você. Por quê? Porque não há nada que você faça que vá mudar o seu risco. E o último ponto importante. Quem tem um gene positivo não é 100% de chance de desenvolver. A gente tem um risco aumentado de 13%, 16%, 15%. Então ter esse gene não significa que você vai ter. Porque todos os outros fatores ambientais são tão importantes quanto. Perfeito. E quando o Lauro fala de fatores ambientais, pessoal, é isso daí. É manter a pressão arterial bem controlada, manter a glicose bem controlada, manter o colesterol muito bem controlado, manter os outros exames, como por exemplo, metabólicos, como tireoide, enfim, outras vitaminas, e ter hábitos de vida saudáveis. Então fazer exercício está em todos os capítulos da cardiologia e está em todos os capítulos da neurologia também, para proteção de doença cardíaca, cerebral. Então o nosso cérebro é irrigado por milhares e milhares de vasos sanguíneos. Então, quando a gente fica preocupado com infarto no coração, a gente também fica preocupado de ter infarto no cérebro. então é importante vocês pensarem sobre isso, tá bom? Muito legal essa questão da genética, Laura, porque, puxa, está ficando cada vez mais comum receber pacientes que foram dos Estados Unidos, por exemplo, fizeram um teste lá genético e vem com um monte de alteração e a gente vai fazer o que com isso? A gente não tem muita, não tem muita, que nem você falou, não é porque a pessoa tem que, tem esse problema, tem esse gene, que ela vai desenvolver o Alzheimer ou alguma outra demência e, às vezes, a pessoa não tem o gene, mas fuma a vida inteira, consome a vida alcoólica, sempre acima do peso, come mal, não faz a ajuda de física, pressão, estresse, enfim, essa pessoa está muito mais risca do que essa outra que fez um teste genético, por exemplo. Com certeza absoluta, até porque a gente entende que alguns genes, eles ficam dormindo a vida toda e existem algumas coisas que acordam esses genes e isso entra toda a sua orientação. Uma vida ruim acorda genes ruins, tanto para demência, quanto para câncer, quanto para colesterol, para infarto, etc. Então, a gente tem que, na verdade, promover uma vida boa e deixar os genes ruins dormindo. Tá, estresse, Laura, é fator de risco para demência? Quem é muito estressado, muito ansioso? A princípio, ele não é um fator linear, ele é um fator ambiental também. Então, possivelmente, alguém que convive com o estresse de um modo inadequado vai ficar hipertenso, vai ter ansiedade, transtorno do pânico, obesidade, o estresse acaba aumentando os níveis de cortisol, a pessoa vai ter dificuldade para lidar com o peso, então ele não é um fator linear, ele é um fator de contexto mesmo. Perfeito.